No momento, eu tenho a grata satisfação de cumprimentar a todos vocês com a paz bendita, graciosa, perfeita, de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que tem a glória sempre eterna, o pão da vida eterna, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém, graças a Deus. E dentro ao hino da Arpa Cristã de número 6, na maldição da cruz. Mas antes eu quero deixar um versículo registrado na laudatória e magna Palavra de Deus, no capítulo 2 e versículo 24 da primeira epístola do apóstolo Pedro, que diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh sim, oh sim, oh sim, queres todos renovar. O maligno tentador é o autor da perdição, do pecado, mal e dor, das doenças e da aflição. Oh sim, oh sim, oh sim, oh sim, queres todos renovar. Tu levaste, oh bom Jesus, o pecado, mal e dor, das doenças sob a cruz. És o grande salvador, queres, queres, com vigor, muitas almas despertar. Queres, 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 com o Senhor, transformar, remir, curar. Oh sim, oh sim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem, oprimido o pecador, mal nenhum em si Deus tem, Deus é luz, Deus é amor. Oh, queres, queres com vigor, muitas almas despertar, queres, 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 oh Senhor, transformar, repicurar, oh sim, oh sim, queres todos renovar. Amém? Glórias a Deus. Glórias, certo? De modo que você participe de alguma forma para que possamos fazer uma maior divulgação, mais massiva e mais conceituada. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.